Vamos dar seguimento ao nosso estudo da Palavra de Deus, retornando para o texto de Atos dos Apóstolos, retomando de onde nós paramos na semana passada, Atos capítulo 21 a partir do versículo 37, Atos 21, versículo 37, a nossa leitura seguirá até o capítulo seguinte, capítulo 22, versículo 29, e tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21 a partir do versículo 37, quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele, não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou quatro mil assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em Aramaico. Irmãos e pais, ouçam agora minha defesa. Quando ouviram o que lhes falava em Aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, Mão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, enfocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. E vi o Senhor que me dizia, Depresse, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que lhe disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, Tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado, interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava, Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante, O que vai fazer? Este homem é cidadão romano? O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Ovado seja Deus, pela sua palavra oremos mais uma vez. Soberano Senhor, ao voltarmos na história nesta noite, história da tua igreja e do teu servo Paulo. Ajude-nos, Senhor, a juntos discernirmos os teus santos princípios que devem reger a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso serviço e o nosso testemunho neste mundo. fale-nos, Senhor, pela tua palavra. Convence-nos pelo teu Santo Espírito e que saímos daqui desafiados, capacitados e encorajados pelo Senhor para darmos bom testemunho de ti nesta nova semana que se começa agora. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. fascista, nazista, opressor, traidor, terrorista, reacionário, retrógrado, intolerante. Quantos aqui já ouviram esses rótulos? Quantos aqui já ouviram alguém próximo de você ser rotulado por um desses nomes? Quantos aqui talvez já foram chamados de uma dessas coisas por conta das suas convicções morais e espirituais? Alguém? Bem, a maioria dos que são taxados assim hoje em dia não são de fato merecedores destes rótulos. É verdade que nem todo mundo que é chamado de reacionário, retrógrado, intolerante seja de fato um cristão convicto. Mas crescentemente ao redor do mundo, tanto no ocidente como no oriente o povo cristão tem sido alvo das mais diferentes injúrias, calúnias e difamações pelos seus opositores. Estes sim reacionários e intolerantes contra o cristianismo. Mas diante desses ataques, como o povo cristão deve reagir? Como os cristãos devem reagir nesta terra ao serem chamados destas coisas? Devemos ouvir calados? Sofrermos mudos? Ou será que temos um direito a uma resposta? É nos voltarmos hoje para o relato do início da vida encarcerada do apóstolo Paulo. Nós veremos hoje o primeiro de uma série a primeira de uma série de defesas pessoais de Paulo contra os seus acusadores. começando aqui diante dos judeus do templo, seguindo para o cinébrio e continuando para os representantes da classe governante do Império Romano. E o que esta primeira defesa de Paulo tem a nos ensinar hoje? A lição desta noite é esta. A defesa da fé cristã diante dos nossos opositores exige pelo menos três coisas. Como devemos responder aos nossos opositores e acusadores? Primeiro, com sensibilidade ao nosso contexto, com fidelidade ao Evangelho e também com habilidade em nosso testemunho. Sensibilidade, fidelidade e habilidade. e cremos que essas são as três marcas que definiram a defesa de Paulo neste texto. Nos primeiros versículos da noite, o fechamento do capítulo 21, veremos a sensibilidade de Paulo ao seu contexto. No seu maior discurso, capítulo 22, versículos 1 a 21, veremos a sua fidelidade ao Evangelho. E fechando o relato desta noite, versículos 22 a 29, veremos a habilidade do seu testemunho. Então, mantenha esta Bíblia aberta, vamos examiná-la porção por porção. Começando com o fechamento do capítulo 21, precisamos nos lembrar de novo aqui do contexto desta passagem. Estamos retomando uma narrativa aqui em andamento. A cena é a escalaria de uma fortaleza romana próxima do templo de Jerusalém, para onde o apóstolo Paulo tinha sido encaminhado pelas tropas romanas a fim de evitar a sua morte certa por linchamento nas mãos dos seus inimigos judeus. No caso, foi o comandante romano Cláudio Lícias e seus soldados que haviam entrado em ação depois que um tumulto se instalou nos arredores do templo. Alguns judeus inimigos de Paulo o acusaram de profanar o templo por ter supostamente levado um gentio um não judeu para o pátio interno do templo o que era proibido por lei judaica. Então, ao ser encaminhado para a fortaleza diz o texto no versículo 37 que Paulo virou-se para o comandante e lhe fez um pedido e o autor do texto faz questão de dizer que Paulo dirigiu esse pedido ao comandante na língua grega. Isso porque o grego era a língua franca a língua oficial da parte oriental do império assim como o inglês hoje é a língua franca dos negócios do mundo corporativo o grego era a língua principal falada no império romano no oriente. Isso pegou o comandante de surpresa por quê? Por que ele não esperava ouvir Paulo falando em grego? Ele mesmo diz no versículo 38 o comandante romano aqui, Cláudio Lízes tinha certeza que ele havia capturado um troféu um inimigo público do império romano alguém que os romanos estavam procurando há algum tempo um tal de judeu vindo do Egito conhecido como o egípcio que tinha iniciado uma revolta entre judeus nacionalistas e extremistas contra as forças romanas que abafaram esse tumulto acabaram com essa insurdição chacinaram milhares de seguidores mas este líder havia escapado e quando instalou-se aquela confusão no templo o comandante pensou ah, aí está que nós estávamos procurando deve ser o tal do Egípcio e o foragido vamos pegá-lo nunca imaginava que se tratava do apóstolo Paulo quanto mais de um cidadão instruído bem esclarecido que falava gringo para surpresa do comandante ele não tinha pego um revolucionário mas um cidadão de uma cidade importante do império Paulo diz eu sou judeu cidadão de Tarso um dos principais centros culturais universitários do império romano e já tendo pego o comandante de surpresa falando-lhe em grego ele fez um pedido que pudesse falar a multidão que pudesse defender-se perante os seus acusadores o que o versículo 40 diz o comandante consentiu deu o direito de resposta de Paulo aos seus inimigos bem o que essa primeira cena essa cena de transição na narrativa tem a nos ensinar criou uma importante lição tanto lá então com Paulo como aqui agora com o povo cristão existe a impressão crescente na nossa sociedade de que nós cristãos somos um povo perigoso somos um povo radical extremista somos um povo que ameaça a ordem da vida pública a ponto de não sei se você acompanhou de perto a campanha eleitoral para o governo do estado do Rio de Janeiro no final do ano passado uma das candidatas ao posto de governador ter declarado em entrevista pública que ela considerava o cristianismo a maior praga do ocidente e os cristãos a maior ameaça no Brasil isso tão recente quanto a última campanha eleitoral no estado do Rio de Janeiro mas repare aqui a postura de Paulo como com poucas palavras e alguns esclarecimentos sobre quem ele era e de onde ele via como ele conseguiu dissipar aquelas impressões equivocadas do comandante romano a seu respeito mostrando que aquela reputação de extremista não passava do fanatismo das multidões que acusavam Paulo nada daquilo de fato era verdadeiro o que isso nos mostra irmãos e irmãs a postura de Paulo que nos mostra a necessidade de sermos um povo sensível ao nosso contexto ciente destas reservas crescentes que as pessoas tem de nós cristãos e da igreja como um todo impressões muito equivocadas e muito mal formadas sem nenhum embasamento não não somos ou pelo menos em nossa maioria não somos o povo ignorante e perigoso que uma parcela influente e barulhenta da nossa sociedade diz que nós somos tampouco somos pelo menos em nossa maioria um povo tão privilegiado tão culto e tão bem preparado como o apóstolo Paulo para defender o cristianismo diante dos seus perseguidores mas em nossa maioria somos um povo ordeiro somos um povo pacífico se você entrou por essas portas pensando no que que eu me meti por que que eu estou numa igreja evangélica hoje por que que eu estou entre esse povo biruta cristão calma nós não mordemos mas não machucamos fique tranquilo tá somos um povo ordeiro pacífico bem e pela graça de Deus queremos ser crescentemente sensíveis tanto aos desafios que enfrentamos no Brasil para compartilhar a nossa fé mas também as oportunidades para demonstrar a nossa fé diante dos nossos maiores acusadores o apóstolo Pedro na sua primeira carta chega a dizer isso no capítulo 3 versículos 15 e 16 que devemos estar sempre prontos para dar razão da nossa fé àqueles que nos perguntam e tudo isso com graça com misericórdia com compaixão aliás é proveitoso ressaltarmos aqui também quanto o povo cristão ao longo da história tem trabalhado justamente para promover a ordem e a paz na sociedade contra toda forma de injustiça e extremismo por meio de pessoas tão capazes quanto o apóstolo Paulo e outros talvez você esteja familiarizado ou não com o nome de William Wilberforce parlamentar inglês cristão que liderou o movimento para abolir a escravatura na Inglaterra e a partir de lá por todo o mundo tudo por causa dos esforços de um cristão piedoso ou certamente você já ouviu falar de Martin Luther King Jr grande ativista dos direitos civis nos Estados Unidos capitaneando os esforços por direitos iguais para brancos e negros mas você não sabe que ele era um pastor um ministro cristão então não somos esse povo extremado radical perigoso e ameaçador que muitos dizem que nós somos olhe para a história e veja quantos filhos de Deus quantos servos de Deus quantos cristãos tem sido usados justamente para combater a injustiça e os extremismos em nome da ordem da paz do florescimento da sociedade mas a defesa do cristianismo não envolve apenas sensibilidade ao nosso contexto mas acima de tudo fidelidade ao evangelho isso que vemos na cena seguinte a principal a cena da defesa de Paulo capítulo 22 versículos 1 a 21 aqui ouvimos Paulo abordando a multidão diante dele no tempo e de novo vejo a sensibilidade de Paulo apresentando a sua defesa não na língua grega mas em que língua o texto ressalta isso no fim do capítulo 21 e no início do capítulo 22 falando aos seus irmãos judeus na língua aramaica ou hebraica a língua nativa daqueles judeus o que logo chamou a atenção daquelas pessoas elas ficaram em absoluto silêncio veja aqui Paulo de novo fazendo uma ponte com os seus ouvintes e por onde Paulo começou a sua defesa bem lembre-se das acusações que foram movidas contra ele lá no capítulo 21 o acusaram de ser um traidor do povo de Israel um traidor do templo e um traidor da lei então por onde ele começa a sua defesa nos versículos 3 a 5 mostrando justamente o seu passado as suas origens no judaísmo e a defesa que ele tinha feito do povo de Israel do templo e da lei mostrando que ele era tão zeloso pelos costumes de Israel como qualquer judeu que o acusava naquele lugar portanto diz ele a partir do versículo 3 sou judeu nasceu em Tarso mas foi criado nessa cidade em Jerusalém por quê? para ser instruído rigorosamente por Gamaliel um dos principais mestres da lei mosaica da época e a partir daí ele diz ele se mostrou um judeu extremamente zeloso pela lei a ponto de perseguir muitos cristãos assim como aqueles judeus estavam perseguindo Paulo perseguiu muitos cristãos perto e longe era conhecido por isso os principais líderes do judaísmo até mesmo do sinédrio ou seja ninguém ali naquela multidão poderia acusar Paulo de ser menos que zeloso por Deus e pela sua lei mas por que Paulo fez isso? por que ele começou a sua defesa desta forma? primeiro para reafirmar um ponto de contato com seus ouvintes uma ponte uma ponte com aquela multidão a fim de melhor transmitir a sua defesa ou seja se ele estava sendo perseguido naquele momento por judeus zelosos pela lei Paulo poderia dizer com todas as letras que ele sabia exatamente o que era isso porque 25 anos antes ele estava fazendo o que eles estavam fazendo com ele naquele momento ele sabia o que era ser zeloso pela lei a ponto de perseguir os adversários de Israel mas em segundo lugar creio que Paulo também começou a sua defesa assim para mostrar que não fosse por um ato sobrenatural da parte de Deus Paulo nunca teria abandonado a sua carreira como perseguidor da igreja ou seja ao mesmo tempo que Paulo aqui está fazendo uma ponte com seus ouvintes chamando a atenção deles ele também está preparando um pano de fundo para ressaltar ainda mais a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida que não fosse pela graça de Deus Paulo continuaria sendo apenas um perseguidor zeloso dos cristãos meus irmãos assim também quando nós estivermos compartilhando o evangelho com pessoas descrentes seja da nossa família nosso círculo de amigos colegas é importante sempre lembrarmos aqueles que nos ouvem de quem nós fomos um dia de onde nós viemos quem nós éramos antes de conhecer a Jesus e lembrar essas pessoas que um dia estávamos do lado oposto do evangelho é um ato de humildade é um ato de reconhecimento de que não, nós não inventamos essa verdade nós não somos donos dessa verdade na verdade não fosse pela graça de Deus nós sequer creríamos na verdade continuaremos desconfiando da igreja da bíblia e todo mundo que se chama crente então não esconda dos outros o seu passado o mais vergonhoso que ele seja mostre claramente quem você já foi um dia sem Deus e a sua graça como Paulo fez aqui começando pelo seu passado longe de Deus de novo para que sirva de ponte para quem você está evangelizando mas de pano de fundo para mostrar como Deus mudou a sua vida então Paulo continua a partir do versículo 6 mostrando o que? que quando ele estava menos propenso a mudar de ideia sobre o evangelho quando ele estava mais empenhado em perseguir e sufocar a igreja perseguindo os cristãos até a cidade de Damasco e imaginando que com isso ele estava fazendo a vontade de Deus foi aí que o próprio Deus entrou na vida de Paulo interrompeu a sua trajetória a pessoa do seu filho Jesus Cristo e aparecendo no meio de uma luz gloriosa que explaneceu dos céus versículo 6 em diante e a partir deste encontro com Jesus a vida de Paulo nunca mais foi a mesma aquele Paulo que considerava Jesus um maldito um condenado um ninguém Paulo passou a considerar como o Senhor glorificado exaltado Deus como Deus após aquele encontro sobrenatural a caminho de Damasco é o que diz os versículos 6 a 8 aqueles a quem Paulo antes perseguia como malditos os cristãos os cristãos Paulo passou a considerar como seus irmãos como sua família estão dispostos a ser perseguidos com os seus irmãos cristãos e não mais persegui-los como inimigos da fé ele mostra a partir do versículo 9 em diante e além do mais o Deus a quem Paulo antes buscava servir reprimindo e perseguindo o evangelho agora Paulo passaria a servir pregando o evangelho e anunciando a judeus e gentios as boas novas de salvação e como se isso não fosse o suficiente Paulo ainda afirma aqui nos versículos 17 e 18 que foi quando ele voltou para Jerusalém a cidade da sua formação do seu treinamento religioso foi justamente enquanto ele estava no templo buscando a Deus junto com o povo de Israel foi ali que Jesus lhe apareceu de novo para confirmar a sua missão de pregar o evangelho a todos judeus e gentios mesmo que esses não quisessem ouviu porque Paulo disse tudo isso o que esta parte da defesa de Paulo nos mostra lembre-se por um lado Paulo está sendo sensível ao seu contexto falando na língua dos seus acusadores usando termos que lhes eram familiares para chamar a sua atenção agindo como alguém sensível ao seu contexto mas não como refém ou escravo do seu contexto em outras palavras a sensibilidade de Paulo nunca veio às custas a sua fidelidade ao evangelho mesmo que soferisse e confrontasse os seus ouvintes e assim como Paulo foi confrontado por Deus assim como Paulo foi confrontado com a verdade que ele negava e perseguia agora ele estava confrontando os seus irmãos judeus com verdades duras e inconvenientes as verdades do evangelho mostrando claramente que o Deus do evangelho que Paulo pregava não era um Deus novo era o Deus dos seus antepassados versículo 14 aquele que revelou a sua vontade a sua verdade na pessoa de Jesus Cristo justo aliás nas entrelinhas Paulo está dizendo que nenhum judeu por mais zeloso que fosse pela lei como o próprio apóstolo Paulo chegava aos pés daquele que era o justo por definição Jesus Cristo portanto todos deveriam ouvir e conhecer esta verdade quer judeus quer gentios pois há somente um Jesus um salvador um senhor que pode perdoar os pecados daqueles que os confessam perante ele então pergunta como a fidelidade de Paulo a mensagem do evangelho deve nortear a nossa fidelidade ao compartilharmos o evangelho com os outros qual o princípio aqui de novo por mais sensível que precisamos ser ao nosso contexto não podemos deixar de ser fiéis a nossa mensagem a mensagem do evangelho então se você tem estado sensível aos ventos desta época as mudanças da nossa sociedade você perceberá que hoje existe um interesse renovado em religiosidade em espiritualidade passei por qualquer shopping pelas galerias pelos corredores e você verá pequenas boutiques com todas as partes de amuletos e enfeites das mais diversas religiões religião está em alta ser religioso ser espiritual está na moda está na moda falar agora sobre bons costumes sobre moralidade o resgate de valores antigos e caros da nossa sociedade está na moda valorizar a sinceridade da fé das pessoas não fulano tem uma fé muito bonita fulano é muito devoto é muito sincero é muito piedoso depois de décadas de desinteresse pela religião de desinteresse pela fé agora as pessoas estão abertas estão buscando algo que não estão encontrando no seu trabalho no seu contra-cheque nos seus bens nas suas posses está na moda ser religioso ser espiritual ser devoto do que quer que seja não importa o alvo do seu culto o importante é ser devoto é ser fiel é ser religioso é ser espiritual e quem sabe isso pode servir como uma porta de entrada para o evangelho para uma conversa com pessoas sobre as coisas de Deus sobre a vida espiritual sobre aquilo que vai além da vida neste mundo mas Paulo nos mostra claramente aqui na sua defesa que se alguém pudesse ser salvo pela sua própria religiosidade pela sua própria espiritualidade pela sua própria moralidade pela sinceridade da sua fé esse tal era Paulo antes de conhecer Jesus um homem extremamente religioso extremamente devoto extremamente correto extremamente sincero e extremamente errado porque você pode ser todas essas coisas uma pessoa religiosa moral espiritual sincera e errada sinceramente errado no que você crê porque não importa o quanto você crê e sim em quem você crê cruza a fronteira do Brasil vá para a Venezuela e ainda existem em pessoas uma minoria cada vez mais minguada de pessoas sinceramente confiantes no seu ditador e nem por isso elas estão corretas na sua apreciação do líder venezuelano o ditador que rege aquela terra então não nada disso é capaz de nos salvar a nossa religiosidade a nossa espiritualidade a nossa moralidade a nossa sinceridade senão Paulo seria salvo antes mesmo de conhecer Jesus mas ao encontrar-se com Jesus Paulo descobriu justamente o contrário que nada que ele era e nada que ele tinha feito até então na sua vida era suficiente para merecer o perdão dos seus pecados e a salvação da parte de Deus nada todo o seu conhecimento da lei resultou numa ignorância do evangelho todo o seu zelo por Deus resultou em revolta contra o filho de Deus toda a sua visão moral e religiosa não passava de uma tremenda cegueira espiritual então não importa quanto conhecimento religioso alguém tenha quão zeloso seja pela sua fé quão moral você seja quão ético quão espiritual por mais devoto que alguém possa aparentar nada 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 disso é suficiente para alcançar ou merecer a justiça de Deus nada pois nós existe um justo um único homem que satisfez toda a justiça de Deus não é você nem eu somente Jesus Cristo Senhor é Ele que vem até nós cumprir cumprir toda a justiça em nosso lugar para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados se você ainda não ouviu e nunca entendeu a mensagem do Evangelho entenda que o Evangelho não é uma mensagem sobre o que você tem que fazer para ir para o céu o que você tem que fazer para merecer o favor de Deus não o Evangelho é uma mensagem sobre o que Deus já fez o que Ele já realizou o que já foi feito em seu lugar para que você pudesse ter a mínima chance de ir para o céu porque não há nada que você possa fazer para merecer tal graça já foi feito na pessoa do seu filho Jesus Cristo e por isso Ele teve que vir até nós morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia para pagar a nossa pena cumprir a nossa sentença e nos salvar da morte eterna todos aqui já compreenderam esta mensagem esta é a boa notícia do Evangelho as boas novas de salvação não há nada que você possa ou precise fazer para ir para o céu já foi feito agora renda-se a Jesus Cristo Senhor com arrependimento dos seus pecados com arrependimento por achar que é uma pessoa boa o suficiente para ir para o céu ou que pode merecer tal graça arrependa-se creia em Jesus e renda-se a Ele mas crer nesta mensagem quanto mais compartilhar esta mensagem com outros é claro virá um preço assim como foi com o apóstolo Paulo e assim caminhamos para o fim do nosso estudo já tendo visto a sensibilidade de Paulo ao seu contexto e a sua fidelidade a mensagem do evangelho chegamos ao fim da passagem versículos 22 a 29 em que veremos a habilidade do testemunho de Paulo mostra-nos o texto que enquanto Paulo ainda fazia a sua defesa ao mencionar o nome dos gentios os não judeus no versículo 21 ele foi abruptamente interrompido pela multidão por quê? não que os judeus fossem totalmente avessos aos gentios ao ponto de sequer suportar a menção dos gentios não é isso os judeus estavam prontos para acolher os gentios no seu meio desde que eles parassem de viver como gentios e passassem a viver como judeus mas não é isso que Paulo ensinava porque não é isso que o evangelho ensinava não é vivendo como um judeu segundo os costumes da lei que você pode merecer a graça de Deus é crendo somente em Jesus Cristo o Senhor quer você ser judeu ou gentil que pregava Paulo daí então a reação enfurecida da multidão daí então essa reação visceral a partir do versículo 22 e 23 a gritaria a comoção os pedidos para que Paulo fosse morto o quanto antes e ironicamente confirmando o que Paulo tinha acabado de dizer no versículo 18 ou melhor o que Deus tinha dito a ele Paulo sai daqui sai dessa cidade porque você vai falar e eles não vão te ouvir e versículos depois exatamente isso que acontece Paulo está falando e o povo não quer ouvir então vendo que a defesa de Paulo não tinha surtido efeito a partir do versículo 24 o comandante romano logo ordenou que Paulo fosse levado a fortaleza faz-me fosse interrogado sob tortura prestes a ser açoitado sofrendo as mesmas aflições que Jesus Cristo sofreu momentos antes da sua crucificação encaminhado para a tortura sob açoites lembre-se não era qualquer tipo de açoite que os romanos praticavam eram açoites com tiras de couro armarradas com fragmentos de osso e metal para deixar o investigado em carne viva quando não morto sob o peso dos açoites Paulo estava prestes a sofrer a mesma sorte que o seu senhor no último instante aos 45 do segundo tempo por assim dizer em Paulo surpreendeu o comandante romano uma segunda vez com a seguinte revelação no versículo 25 ele era um cidadão romano não só um judeu mas um cidadão romano qual a importância deste fato ora ele é extremamente significativo porque por lei um cidadão romano jamais poderia ser investigado sob tortura do contrário se um oficial romano torturasse um cidadão romano ele é que poderia sofrer as duras sanções da lei no lugar do investigado mesmo sendo um oficial um comandante militar bem como não existiam muitos cidadãos romanos naquela parte do império ainda mais em Jerusalém fora dos círculos militares o comandante quis saber do próprio Paulo se isso procedia tendo sido informado pelo centurião o próprio comandante foi até Paulo e perguntou é verdade você é cidadão romano e disse sim sou versículo 27 então no versículo 28 o comandante queria investigar mais a fundo isso porque ele era cidadão romano mas não por nascimento disse ele para Paulo que ele havia comprado a sua cidadania aqui você não sabe se ele foi merecer essa cidadania por conta dos seus esforços militares ou que é mais provável ele pagou pela sua cidadania ele subornou alguém para se tornar cidadão romano o que não era o caso de Paulo e disse no versículo no fim do versículo que tinha esse direito por nascimento ou seja Paulo sob a lei romana tinha um status social superior ao do comandante e nunca poderia sofrer uma humilhação dessa não é à toa que no versículo final versículo 29 o comandante logo suspendeu o interrogatório antes que ele fosse indiciado por ter violado a lei de Roma a postura de Paulo aqui levanta algumas perguntas e com isso nós fechamos algumas perguntas e uma última lição primeiro por que Paulo não tinha avisado logo de início ao comandante que ele era um cidadão romano é muito mais simples muito mais fácil encurtar a história olha eu sou um cidadão romano podem me preservar me ver livre dessa multidão por que ele não disse isso antes porque ele disse que era apenas um judeu e não um cidadão romano de novo olha a sensibilidade de Paulo ele queria preservar a ponte primeiro com seus irmãos judeus e se ele avisa de cara que é um cidadão romano ele se livra com os romanos mas se queima com os judeus ele está aqui na corda bamba tem que evitar dois extremos aqui ele oculta por um instante o fato de ser um cidadão romano para priorizar sua cidadania judaica a fim de tentar de alguma forma convencê-los do evangelho mas quando isso não deu certo pergunta será que Paulo se acorvardou de sofrer a mesma sorte que o seu senhor Jesus uma coisa apertou Paulo viu que não tinha para onde correr ele saiu pela porta lateral invocando a lei da cidadania romana não creio que seja o caso afinal de contas se você tem caminhado conosco pelo livro de atos você já viu o quanto Paulo já apanhou nesse livro nas mãos dos judeus e dos romanos açoite prisão linchamento Paulo não tinha medo de sofrer por amor a Jesus então o que explica a postura de Paulo aqui porque que ele invoca a sua cidadania romana neste momento é o que tudo indica Paulo lança a mão de um recurso legal a fim de evitar um castigo imerecido e até ilegal pelos padrões da própria lei dos romanos isso nos ensina irmãos irmãs que o alvo final do nosso testemunho não é o sofrimento os cristãos não buscam o sofrimento nós não idolatramos o sofrimento como a maior virtude da vida cristã apesar de às vezes ser cristão exigir certos sofrimentos neste mundo certas perdas reveses e rejeições ou seja nós não vivemos a vida cristã em busca do sofrimento em busca do martírio apesar de você não viver a sua vida cristã querendo fugir a qualquer preço do sacrifício e da dor mas o que Paulo nos mostra aqui é que quando e sempre que for possível não é errado que nós cristãos lancemos mão de recursos legais e jurídicos para proteger a nossa liberdade de culto para proteger a nossa integridade física e nosso direito e liberdade de expressão nesta terra quando este direito for cerceado ou ameaçado pelos nossos opositores isso não é covardia não é falta de fé ou incredulidade lembre-se nem todos os cristãos neste mundo tem esse direito respeitado milhões de cristãos ao redor do mundo sonham em ter oram para que um dia vivam numa terra como a nossa onde esses direitos de liberdade e expressão e culto são respeitados e nós devemos orar para que eles um dia tenham esses direitos assim como nós mas nós que vivemos em uma terra como essa que respeita o nosso direito respeita a nossa liberdade de culto nós devemos agradecer a Deus por isso ouvimos isso hoje de manhã algumas vezes sejam gratos a Deus pela liberdade de culto que vocês têm porque é um privilégio para uma minoria da igreja neste mundo sejamos gratos e mais façamos bom proveito não abusemos desta liberdade façamos bom proveito desta liberdade enquanto tivermos esta liberdade no Brasil o que nos leva ao ponto chave da postura de Paulo Paulo invocou a sua cidadania romana não para fugir da tortura mas para que ele continuasse tendo oportunidade para pregar o evangelho diante das autoridades romanas Paulo não está pensando em si em primeiro lugar ele está pensando no evangelho em portas abertas para continuar pregando o evangelho e nisso Paulo mostra o que? habilidade não só sensibilidade não só fidelidade mas habilidade um discernimento em saber exatamente como e quando agir em cada determinada situação para que o evangelho continuasse avançando vida por vida lugar em lugar circunstância em circunstância em mãos e irmãs assim como foi com Paulo lá então assim seja conosco aqui e agora em nossos tempos como dissemos a janela para o evangelho está se fechando no ocidente não temos abertura que os nossos pais e os nossos avós tiveram para pregar o evangelho no Brasil a rejeição cresce mais e mais a oposição a igreja cresce mais e mais no Brasil e em todo o ocidente então como devemos nos preparar o que aprendemos hoje precisamos estar sensíveis ao nosso contexto precisamos ser fiéis à mensagem do evangelho e sim habilidosos em saber como e quando agir não em benefício próprio mas para o avanço do evangelho até onde o senhor assim nos permitir e que em tudo isso Jesus Cristo justo seja exaltado que ele cresça que eu diminua que você diminua que nós diminuemos mas que Jesus Cristo cresça que ele cresça que o seu evangelho avance mais e mais para a glória do seu nome vamos orar Senhor bendito tendo ouvido a tua voz a nos falar hoje pela tua palavra capacita-nos Senhor pelo teu espírito para as lutas e desafios que nos aguardam diante de tantos que estão ao nosso alcance e até bem próximos de nós mas que ainda não viram e não se renderam o evangelho ajude-nos Senhor ajude-nos Senhor assim como tu ajudaste teu servo Paulo capacita-nos pelo teu espírito para que sejamos testemunhas crescentemente sensíveis fiéis fiéis e habilidosas neste mundo não pensando no nosso próprio conforto e bem-estar mas sim como avançar o testemunho do teu evangelho nesta terra e em nosso tempo que o Senhor possa abrir as portas como tu abriste para o teu servo Paulo e que possamos Senhor aproveitar essas portas abertas enquanto permanecem abertas e mesmo que essa sociedade cresça na sua receição a tua palavra na sua posição a verdade que nós perceberemos perceberemos firmes nas verdades nas quais nós cremos pela tua graça ó Santo Espírito de Deus reveste-nos de nova unção de novo vigor de nova coragem de nova ousadia para sermos encontrados fiéis nesta geração e que outros venham a conhecer este evangelho e pela tua graça se render este evangelho para a sua salvação e se hoje mesmo houver entre nós aqueles que nunca antes ouviram este evangelho até hoje e nunca antes se renderam este evangelho Santo Espírito de Deus que o Senhor possa dissolver toda oposição em seus corações toda rejeição a tua palavra tudo aquilo que os impede de enxergar a glória do teu filho ressurreto e glorioso que sejam tomados desta convicção celestial como o apóstolo Paulo que sejam conquistados e transformados pela verdade do evangelho pelo teu poder e para a glória do teu nome e transformados como Paulo em testemunhas vivas deste evangelho para a glória do Senhor oramos tudo isso em nome de Cristo Jesus amém